Oi, Kátia. Fui casada por 24 anos. Casei novamente aos 45 anos. E agora, se não tiver visita na porta dos fundos, eu fico irritada. Oi, Kátia. Eu sou casado há um ano e já sinto muita diferença nas nossas relações. Antes, ela ficava bem molhada. Antes mesmo da gente começar nas preliminares. Hoje em dia, demora muito mais pra ela ficar lubrificada. Será que ela está com algum problema de ressecamento? Ou eu que não deixo ela excitada mais? Comecei a fazer os treinos de pompoarismo e percebi que quando eu faço a contração, acaba enrolando a minha língua. Oi? O quê? Toda vez que eu vou fazer sexo e tenho um orgasmo, eu solto um peidinho. Bora de Kátia Responde? Hashtag Kátia Responde. Você pode mandar sua perguntinha aqui pelo próprio YouTube ou lá no direct do Instagram. Sempre com. Escreva. Hashtag Kátia Responde. Pra gente saber que você quer que sua perguntinha seja respondida aqui por nós. E pode mandar áudio também, né? Também pode mandar áudio contando as histórias, rindo com as amigas. Manda os áudios pra gente, que a gente tá doida pra ouvir os áudios de vocês. Ingrid pergunta... Oi, Kátia. Fui casada por 24 anos. Casei novamente aos 45 anos. Hoje tenho 49. E tenho um apetite sexual daqueles... Muito bem, dona Ingrid. A idade da lopa chegando, esfrega na cara das novinhas que não tão enhanhando. Imagina, 24 anos casada. A igreja ter casado com aquele primeiro namorado ali, entendeu? Porque se ela separou com 45, você faz essa conta aí pra casa ou com 20. Depois de tantos anos, não me reconheço. E agora, se não tiver visita na porta dos fundos, eu fico irritada. Olha ela, me disse se é normal, minha filha. O nome disso é... Reparação histórica. Passou 24 anos ali... Anios. O anios. Passou 24 anos sem receber uma visita ali. Aquela vindo... Xonga. Não, agora tá o quê? Tirando o atraso. Linda, deixa eu te falar. Se tu gosta, tu vai, amor. Só vai se joga, usa, gasta esse negócio. Vai deixar pra terra comer? Nada. Deixa pra alguém comer enquanto tá vivo. Eu, hein? Vai, minha filha. É isso mesmo. Namora mesmo. Nhanha mesmo. Usufrui mesmo. Mulher, me diz qual é a vitamina que tu tá tomando aí. Será que ela já tá tomando Dama Nutrition aí? Ai, eu tô agarrada aqui também, hein? Ela deve tá tomando a vitamina C, U. Boa! Minha filha, deixa eu te falar. É o teu normal, entendeu? Tu gosta? Tu faz? Tu usa? Tu abusa? Tu reutiliza esse fiofó seu aí, minha filha? Usa mesmo. Gente, mas tem isso, ó. Porque quando... Vou falar um negócio pra vocês. Quando a mulher chega nessa idade dos 49, 50 anos de idade, depois dos 40, vai. Como a gente é muito novinha, tá tudo em pé, tá tudo em cima. O peitinho tá em pé, o colágeno tá em pé, a bunda tá em pé, a cara tá em pé, tá tudo em pé. Mas a gente não tem experiência. Aí é cheia de insegurança. Depois que você passa dos 40, as coisas vamos combinar. Já não tão tão em pé assim. O colágeno começa a dar um tchau. A gente começa a ter que pegar mais firme ali num exercício, né? Tô aqui com a minha amiga aqui, que nem eu, tamo menopausando junto aí. O negócio, o processo, os hormônios estão mais lentos dentro do nosso corpinho. Mas a gente tem uma coisa que quando a gente é jovem, a gente não tem. A gente tem conhecimento corporal. A gente já tá cagando e andando pra umas frescuras. Que antigamente a gente, ó, porque não isso, ó, porque não aquilo, nada. Com 50 a gente já tá bora lindo que tem empatia e isso daqui mesmo. Não é que a gente não cuida, a gente cuida. A gente cuida e cuida bem. Mas a gente não deixa de enganhar, não deixa de gozar, não deixa de namorar, não deixa de aproveitar, porque tá com a celulitinha, porque tá com uma gordurinha, porque tá com um missinho, porque tá com aquilo. Porque na nossa idade, irmã, a gente já entendeu que é isso aqui que tem mesmo, entendeu? É assim, ó, é isso aqui que tem pra hoje. Vai querer aproveitar com visita na porta de trás ou vai ficar aí chupando? Chupando o dedo. Oi, Kátia, eu sou casado há um ano e já sinto muita diferença nas nossas relações. Antes, ela ficava bem molhada, antes mesmo da gente começar nas preliminares. Hoje em dia, demora muito mais pra ela ficar lubrificada. Será que ela está com algum problema de ressecamento? Ou eu que não deixo ela excitada mais? Pô, Diogão, olha aí, vamos lá, lindo, um ano de casado ainda é muito recente, né? Ainda é muito recente. Vocês tiveram filhinhos por agora? Porque quando a gente tem neném, dá uma baixa hormonal mesmo, causa um pouquinho mais de ressecamento. São vários fatores que a gente tem que ver aqui. Uma perguntinha muito tranquila. O que é que você fazia antes do casamento que não tá fazendo mais agora? Volta a fazer o que vocês faziam antes, entendeu? Diogo, você também precisa entender o seguinte. A vida da gente, a gente, quando a gente tá apaixonado, a paixão dura cerca o quê? De um ano e meio até hormonalmente dentro do nosso organismo. Então, tem alguns hormônios que prevalecem por ali. Dopamina, serotonina, uns hormônios da aventura. Depois de um ano e meio, aí vem a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio tá junto, o hormônio do carinho. Então, a gente precisa fazer o quê? Ir dosando essa parte também hormonal aí, né? Hormonal que eu quero dizer não que vocês vão fazer reposição hormonal, né? Nada disso. É que dentro da relação, a gente precisa, numa relação já estável, de momentos de excitação, de pico de dopamina. Então, de fazer um negócio diferente, de sair pra um lugarzinho diferente, de fazer uma investidinha que vocês faziam antes, porque antes tinha uma aventura, aí agora já casei. Aí muitos casais perdem essa nuance da aventura. E a gente precisa, sim, muito desses destaques aí dentro da nossa relação. Então, dá uma pesquisadinha mentalmente aí. O que eu fazia? Isso serve pra todo casal, tá? O que a gente fazia antes de casar? O que a gente fazia no início de casamento, no início de namoro, que a gente não tá mais fazendo? Às vezes, resgatar esses momentos aí já dá aquele upgrade na relação. E outra coisa, conversa com ela, pergunta se tá tendo algum problema na relação, o que foi que mudou. E aí, vamos combinar, né, Diogão? A gente tem aí, boleto, a rotina do dia a dia, que é diferente de quando a gente morava sozinho, que tava namorando. Então, sim, essa rotina, ela faz uma diferença. Por isso que eu acho que esses momentos especiais, não é nem que seja um momento especial, mas momentos de resgate ali durante o nosso mês, pelo menos, minimamente, duas vezes no mês, eu acho que o ideal é uma vez por semana vocês terem um momentinho ali, um momento casal. Pensa, você trabalha todo dia de segunda a sexta, de 8h às 18h. Minimamente é isso daí. Aí, sobra só o final de semana. No final de semana, você quer descansar e, às vezes, não tá tendo tempo de namoro. Quando a gente tá namorando, a gente marca na agenda o tempo de namorar. Você marca um cinema, você marca um teatro, você marca um restaurante. É importante ter esse momento do encontro, porque a gente não encontra a pessoa durante a semana toda. É quando vai namorar, é quando vai encontrar. Aí, quando a gente casa, a gente já tá vendo a pessoa todo dia. Então, eu sugiro que vocês permaneçam e que vocês mantenham o hábito de marcar um encontro entre vocês. Continua marcando uma vezinha por semana um cinema, um teatro, um restaurante, um piquenique no parque, que não custa nada pra ninguém, uma caminhadinha ali no parque, mas tenha um momento casal na tua semana aí, porque isso sim vai fazer com que a gente mantenha longos anos aí o nosso relacionamento e descobrindo lugares novos. Outro dia mesmo, eu vi um casal de senhores já com 38 anos de casado. E aí, eles diziam que agora que os filhos saíram de casa e tal, e que os netos vêm só no final de semana, toda semana eles vão conhecer um café diferente na cidade. E aí, eles ficam lá batendo papo, conhecendo as pessoas, vendo quem entra, vendo quem sai. E aí, eles estavam pensando em empreender e montar um café pra proporcionar esse momento pra outros casais. Achei muito fofo, achei muito fofo. Então, resgate esses momentos aí, mas dá aquela conversadinha com ela. Às vezes, ela tá passando por um problema no trabalho e a gente não sabe o que quer. Tá bom? Mas eu adorei a sua pergunta, sabe por quê? Porque significa que você é um cara que tá preocupada aí com a sua parceira, com o seu relacionamento. Kátia, comecei a fazer os treinos de pompoarismo... Não, palma pra ela. Comecei a fazer os treinos de pompoarismo e percebi que quando eu faço a contração, acaba enrolando a minha língua. Oi? O quê? A língua de baixo? A língua do brinquito? Que coisa! Isso é normal? Não é não. Quase tudo é normal. Quase tudo é normal, mas isso não é normal. Enrolar a língua? Ou eu tô fazendo algum tipo de força errada? Tá, linda? Porque a língua tem nada a ver com a Xerolaine aqui. Que tamanho de língua é essa que ela tem? Ela é meio médio de língua pra fora. Língua de sogra. Língua de sogra. Não, linda, deixa eu te falar. Tem nada a ver com a Xerolaine lá embaixo, linda. Ó, apertei lá embaixo, tô aqui conversando com você linda e tranquila. Soltei lá embaixo, continuo conversando com você aqui linda e tranquila. Eu vou te falar o que que eu fazia quando eu treinava no começo. Uma vez eu dei tendinite no dedão do pé. Por causa do aperto, solte. Porque eu fazia aperta, aí o dedo subia. Solte. Aperta. Solte. Então eu fazia muito movimento com o dedão do pé. Aí o meu dedo começou a doer e eu não sabia por que que é que meu dedo tava doendo tanto. Aí eu fui perceber que toda vez que eu fazia o aperto, como eu ainda não tinha o domínio da minha musculatura, eu contraí o corpo todo. Eu fazia aperta, solte. Aperta, solte. E o meu pé e o meu dedão do pé contraíam junto. Fui aprendendo, falei, opa, não, é só a xerolaine aqui, ó. Ah, então, ó, ó, tô contraindo, o dedão tá tranquilo lá embaixo. Tô tranquila aqui em cima, não mexe mais o ombrinho. Ó, apertei, soltei. Porque eu fazia assim, ó, aperta. Então eu já vi muita gente reclamando de dor no ombro. Muita, muita. Tem muita aluna que faz. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Mas deixa eu te falar, o ombro não tem nada a ver com a xerolaine, tá? Então são treinos separados. Pode ser só um momento de concentração sua aí. A xerolaine, o assoário pélvico, tem nada a ver nem com o ombro, nem com a língua, nem com o dedão do pé. Então é assim, já tive meus momentos de tendinite no dedão do pé por conta do aperta e solta. Ó, pra você ver. Hoje em dia não. A gente contrai muito, né? Ninguém nem tá vendo, tô nem sabendo. Só a xerolaininha. Então eu vou convidar você aí que enrola a língua ou que enrola o dedão do pé. A treinar comigo aí do jeitinho certo. Sem a gente precisar fazer essas concentrações. Mas pensa que é só um momento que você tá se concentrando demais na contração. Então vou deixar o link do meu ebook aqui, ó, pra vocês baixarem de forma gratuita. E lá no meu ebook já tem sete dias de treino e de exercício aí pra vocês. Eu garanto que não precisa contrair a língua e nem o dedão do pé. E vocês vão conseguir treinar. Tá bom? Luísa, não tem como te defender, irmã. Mas eu te entendo. Contra a concentração. Eu já ouvi você falar... Ó, cuidado. Porque uma vez que a mulher foi dizer que viu um vídeo meu que se engolisse o esperma passava pro cérebro e alterava o DNA aqui. Eu falei, não ouviu não. Não ouviu não. Eu nunca falei um negócio desse. Eu ouvi você falar sobre os buceidos. Que é quando a xeraca tá frouxa. Isso eu já falei mesmo, Marisol. Marisol, isso você tem razão. Isso eu já falei várias vezes. Mas no meu caso, toda vez que eu vou fazer sexo e tenho um orgasmo, eu solto um peidinho. Isso é normal? Então. Também não é não. Eu já cheguei a inventar que era ar pela pepeca pra não sair com fama de peidona. Que que é isso mesmo? O que eu gosto do meu trabalho é que o ser humano não cansa de me surpreender. Sempre tem uma novidade. Sempre tem um negócio. Sempre. Sempre. Um efeito colateral. Um negócio diferente. Ai, eu adoro. Vamos acrescentar no nosso hall de coisas frequentes. Que acontece... Frequentes não. Acontece com Marisol. Já aconteceu com você, mas assim, tipo, frequente, toda vez que você enhanha, você solta um peidinho, ó. Eu confesso pra você que eu não consigo ver uma comparação aí de uma relação. Ela goza e dorme. Ela é goza e peida, né? Goza e peida. Entendi. É barulho, né? Não, eu vou te contar o que que pode ser. A roupa que ela tá usando antes. Oxente. Como assim? Meu Deus. Eu tô falando por experiência própria. Eu tô passando um dia de macaquinho. Tá psicológico. É. Acontece com quem usa porcelê também. Porque prende a respiração. A hora que relaxa, você pode soltar um punzinho. É um gás que ficou preso. Você tá usando muita cinta? Eu não sabia dessa informação aqui também, não. Tu tá ficando com o gás preso dentro de você? Você é um balão de hélio? Você... Balão de hélio. Por que que você não solta o seu punzinho antes? Aí faz sentido. Porque, ó só, vão pensar. Vão pensar! Fisiologicamente, às vezes, ela não tá soltando o gászinho dela ao longo do dia. E aí, quando tem um orgasmo, o orgasmo é contração. Aí, na hora que contrai, apertou a barriguinha, suntou um punzinho. Faz sentido. Ô, Marisol, solta o seu gászinho antes. Por que que você fica segurando o gászinho na barriga? Deixa ele fluir, linda. Deixa ele... Mas o que que é? Será que é a sua alimentação? Só pode ser alimentação. Porque gases é fermentação intestinal que acontece por conta de alimentação. Vai no nutricionista, Marisol, pra ver o que que é esse tanto de gás que tem aí na sua barriguinha. E não fica prendendo, não. Solta. Antes. É... Entendeu? É isso. Gozou? Ah! Teve orgasmo. Ai! Prendeu, prendeu. Soltou pendinho. Mari! Vai no nutricionista. Ele vai resolver a sua vida gaseística aí por dentro. Mas de alimentação aí eu já não entendo. Entendo só da xerolaininha mesmo aqui, Mari. Vai lá. Amores! Por hoje é só. Se você quiser mandar a sua perguntinha, já sabe. Hashtag Katia Responde aqui no comentário do YouTube. Ou lá pelo Instagram. A gente tá sempre esperando pra vocês. Manda uns áudios pra gente. Contando as suas histórias aí pra gente compartilhar com esse Brasilzão por aqui. Já sabe. Um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!